Aline Soares, vem pra jogar individual, passou por um, passou por dois, invadiu, fez a tabela, vai fazer agora, bateu! Ação! Sensacional! Na habilidade, na categoria, na força, na determinação, Luiz Soares, o índio da Nação Azulina, abre o placar no estádio, vem para ver! Luiz Soares explode em alegria A torcida do CSA no Repelé E em todo o estádio de Alagoas Luiz Soares, camisa 7, fez, galera Aos 35, aos 35 minutos Exatos aos 35 minutos do primeiro tempo O primeiro do azulão no jogo agora O cordão balançou E o placar mudou O azulão tem um O atilheiro voltou, galera ABC O ABC de Natal não tem nada Esse sabe tudo de bola Olha o CSA que é mais um Soares, para o Everton Alê não vai fazer, colocou CSA é gol, a gente dá um som Alegria, alegria, galera É gol, é gol, é gol Go, go, go Aos 37 minutos do CSA fez o segundo, primeiro aos 35 com Luiz Soares O segundo com o Everton Alê não encontra a Copa Imortão Loucura, loucura, loucura Comprimação azulina aqui no Oestrário O Rei Pelé 2 para o CSA Um gol atrás do outro Demorou para chegar Mas chegou bonito o CSA 2 CSA 0 ABC É, galera Os detalhes dos gols do CSA Bruno Protássio Ah, já foi É, vai para o Leandro Para o Daniel Cruz Cruzou o rasteirinho para a Didino Vai marcar, passou pelo goleiro Olha a bola com o Caetano Vai marcar, bateu e vai gol CSA É gol, é gol CSA Alivinha, alivinha Galera, é gol, é gol Gol, gol, gol CSA 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 Cleiton A marca do atireiro Depois de uma bela jogada Que começou o bom O Everton Alê Daniel Cruz de Dira Cleiton Cleiton O atireiro estava lá Presente na boca No gol para empurrar E fazer a festa Fazer o terceiro do CSA No Rei Pelé Prolecriga da Nascida Masulina Agora, galera O povo continua comemorando O torcedor do CSA Aos 42 Aos 42 minutos E bola rolando 42 minutos No segundo tempo Cleiton Cleiton O atireiro da camisa 20 fez, galera Agora O cordão Balançou E o placar mudou CSA O azulão Ampliga O marcador Do Rei Pelé Contra o ABC O ABC O ABC O ABC Não tem nada Artilheiro É artilheiro Ele estava lá Para conferir Para empurrar Para as redes Leiton Ele tem o cheiro Do gol, galera O detalhe é seu Diz 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 Henrique Pereira